O dia do funcionário público foi marcado por flashes, fotos e homenagens a homens e mulheres que fazem do seu servir uma missão exelar por nossa cidade. Os auxiliares de limpeza serão dos nossos homenageados nessa edição especial do dia do servidor público. A equipe de limpeza logo que percebe que estão sendo filmados, se organizam, avisam para os colegas que serão homenageados, aguardam a presença daqueles que estão faltando. E quando não falta mais ninguém, aí estão eles, posando para a foto. E bom mesmo, eles acharam, foi falar para a equipe da WebTV. Bom, bom todo. O imenso valor por parte da administração pública da cidade de Poção de Pedras é o reconhecimento pelo gestor municipal Júnior Cascaria por exercer a folha de pagamentos rigorosamente em dias. Está em dia, o nosso salário está em dia. O prefeito paga nós tudo em dias e assim nós vamos levar na vidinha. E todo mundo unido, graças a Deus, no nosso serviço, não tem briga, não tem desunião. Eu gosto demais de ser funcionário público. Tenho orgulho de eu ser funcionário público. Tenho orgulho de nosso governo do Cascaria. Ele é um bom prefeito e paga em dias. Há 20 anos a professora Eva exerce a missão de educar e fala do orgulho de ser funcionária pública. Eu tenho muito orgulho de ser funcionária pública. Eu acredito que o funcionário público trabalha sim, muito trabalho. Eu particularmente tenho muito orgulho da minha classe de ser funcionária pública e eu exerço essa função há 20 anos. 20 anos que eu tenho orgulho de ser funcionária pública. Não poderíamos deixar de homenagear deste que cuida da saúde de todos os funcionários. Doutor João Batista, médico há mais de 30 anos, fala do orgulho de fazer parte deste quadro de funcionários. Faz parte de um elenco, de um grupo, do funcionalismo. Com certeza, isso é que me dá alegria de continuar na minha vida profissional, principalmente em atividades públicas. Fico feliz e satisfeito por participar deste grupo dos funcionalismos. Fico feliz e satisfeito por participar deste grupo dos funcionalismos. Fico feliz e satisfeito por participar deste grupo dos funcionalismos.